Em Sorocaba, a Polícia Civil divulga detalhes sobre o caso do comandante da Guarda Municipal de Iperó preso por pedofilia. No combate ao tráfico de drogas, 11 pessoas são presas em Sorocaba. A terça-feira foi de julgamento do homem que deu cotovelada em uma jovem de São Roque em agosto do ano passado. A atividade física que mexe com o corpo e cuida da mente. Idosos de Sorocaba buscam a prática do yoga. Está no ar, o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. Comandante da Guarda Municipal de Iperó preso por suspeita de pedofilia teria abusado de uma parente dele. Além dela, outras duas crianças foram vítimas do oficial. Ronaldo César da Silva Messias, de 45 anos, comandante da Guarda Civil Municipal de Iperó, está preso nesta pequena cela da Delegacia Seccional de Sorocaba. Suspeito de aliciar e abusar de menores, em seu primeiro depoimento ele negou as acusações. O tempo todo ele apresenta um discurso pronto, formatado, sempre ele alega que está sendo vítima de um complô de guardas municipais que seriam insubordinados e contrários à administração dele e nega os crimes todos. Com a prisão temporária decretada, o comandante da GCM deve responder por pedofilia e outros crimes. Ele responde pelo crime de estupro de vulnerável, pelo crime de corrupção de menor e pelos crimes, três crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ronaldo foi preso em casa na noite desta segunda-feira. Três vítimas foram identificadas. Uma delas seria a parente do comandante. Uma delas relata que foi abusada sexualmente por ele, quando tinha apenas nove anos, e as outras relatam que eram aliciadas a com ele manter relações sexuais, inclusive um sexo a três. Ainda segundo a polícia, computadores foram apreendidos na casa de Ronaldo e na sede da Guarda Municipal de Iperó. As máquinas passarão por uma perícia ainda nesta semana. A arma de Ronaldo também foi apreendida. O guarda municipal estava na corporação desde 1998 e há dois anos assumiu o comando. A polícia acredita que ele pode ter feito outras vítimas na região. Outras pessoas deverão ser ouvidas pela polícia. Causa nojo. Por meio de nota, a Prefeitura de Iperó disse que vai adotar as medidas administrativas para o afastamento do servidor. Em Sorocaba, no combate ao tráfico de drogas, 11 pessoas foram presas. Os suspeitos foram presos na zona norte de Sorocaba. Segundo a polícia, um menor que acabou de sair da Fundação Casa era um dos gerentes do tráfico. Maicon Prestes da Rosa, 31 anos, para a polícia, seria o líder da quadrilha. Era uma quadrilha bastante estruturada e articulada. Ela possuía não só adolescentes, como diversas mulheres, que agiam principalmente no recolhimento dos valores e dinheiros arrecadados na comercialização de drogas. Foram dois meses de investigações. Com os acusados, foram apreendidos 90 pinos de cocaína, um revólver calibre .38 e produtos de roubo e furto. Os detidos devem responder por tráfico ou associação ao tráfico de drogas e serão encaminhados a cadeias da região. Ainda em Sorocaba, a polícia militar prendeu um casal também suspeito por tráfico de drogas na Vila Helena. No carro em que a dupla estava, foram apreendidos maconha e cocaína. Por meio de uma conta de energia elétrica encontrada no veículo, os policiais foram até uma chácara em Salto de Pirapora, onde foram localizadas mais drogas. O homem está detido no CDP de Sorocaba e a mulher na cadeia de Votorantim. E um corpo foi encontrado queimado no conjunto habitacional Ana Paula Eleutério, o abiteto em Sorocaba. De acordo com os policiais, a vítima estava com vários pneus ao redor do corpo, que ainda não foi identificado. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por dívidas com traficantes. É por isso que a gente reforça a nossa campanha, a TV Sorocaba e a SBT é contra as drogas, porque elas trazem, como vimos, consequências. Receberam alta a menina de 4 anos e o motorista, que estavam internados após acidente de carro em Araçoiaba da Serra. Outras 4 pessoas que ficaram feridas foram liberadas no último domingo. Segundo informações da polícia, o homem dirigia alcoolizado. Ele perdeu o controle do veículo e capotou. A perícia investiga o fato da roda do carro ter se soltado antes do acidente. De acordo com o delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, o motorista agora será intimado e se houver comprovação técnica que dirigia alcoolizado, ele vai responder por embriaguez ao volante. Um acidente na altura do quilômetro 60 da rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, complicou o tráfico durante o dia. De acordo com a concessionária, um carro e uma van bateram em uma faixa no sentido capital, que ficou interditado. Uma pessoa ficou gravemente ferida e foi atendida por equipes de resgate. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local por orientar os motoristas sobre o acidente. Um depósito de pneus pegou fogo no Jardim Cruzeiro, em Mairinque, durante a tarde. De acordo com os bombeiros, a suspeita é de que o incêndio teria começado em uma área próxima ao local. Vários pneus foram queimados e, como vemos nas imagens, a fumaça se alastrou por grande parte do bairro. O fogo foi controlado em duas horas e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Desde as nove e meia da manhã, acontece o julgamento do homem que deu uma cotovelada no rosto da jovem de São Roque, Fernanda Regina César. Nós vamos conversar agora ao vivo, por telefone, com o repórter J. Abreu, que está no Fórum da Cidade. Boa noite, J. Já saiu o resultado desse júri popular? Boa noite, Simone. Boa noite a quem acompanha o Noticidade. Ainda não há decisão, mas isso deve acontecer em menos de uma hora. A defesa está terminando agora de fazer as suas alegações e, caso não haja uma réplica da promotoria, os jurados então se reúnem para decidir a sentença de Anderson Lúcio de Oliveira, acusado da tentativa de homicídio qualificado contra Fernanda Regina César Santiago. Foram ouvidos hoje aqui no Fórum a vítima, também oito testemunhas, são pessoas que estavam no local do desentendimento e também os bombeiros que atenderam a ocorrência e também ainda houve o interrogatório do Anderson, que se disse inocente. São sete jurados no júri popular, seis mulheres e um homem. A defesa alega que Fernanda estava alcoolizada e que Anderson apenas reagiu a provocações que ela teria feito a ele, inclusive citando a família dele. Já a acusação defende a tese de que o Anderson tentou sim matar, premeditou e tentou matar a Fernanda. Isso tudo aconteceu na noite do dia 16 de agosto do ano passado. Ambos estavam saindo de uma casa noturna depois de uma festa e o desentendimento foi registrado por câmeras de monitoramento. A Fernanda foi socorrida naquela noite com traumatismo crâniano, passou 17 dias internada e alega que ficou com sequelas. Hoje pela manhã, a nossa equipe esteve aqui acompanhando todo esse dia de julgamento e acompanhou a chegada também da vítima e do réu. Vamos ver como foi. Anderson Oliveira chegou direto do CDP de Aparecidinha, onde cumpre pena. Mãos e pés algemados e bem mais magro, Anderson entrou sem olhar para trás. Parentes se emocionaram ao vê-lo. O irmão, a cunhada e a sobrinha acompanharam do lado de fora. Um rapaz que levanta seis e meia, seis horas da manhã para abrir um bar, ajudava a minha mãe. Minha mãe está agora tocando sozinha um bar para se manter. E ele está aí um ano. Tem gente que mata a roupa, faz o diabo e está aí solto. Ele não. Fala uma chuva. Tudo bem. Fernanda chegou acompanhada do advogado. Ela negou que teria tentado agredir o rapaz. Eu fui conversar com ele, só que é o meu jeito, assim, sabe, de ser. Eu fui na intenção de conversar e pelo vídeo eu vejo que eu não encostei um dedo nele. A nossa equipe acompanhou também aqui a movimentação dos advogados. Nós conversamos sobre quais as teses defendidas, tanto pelo advogado de defesa, quanto pelo advogado de acusação. Vamos conferir. Se vocês atentarem ao vídeo, quando ela está agredindo ele lateralmente, de repente ela dá dois passos para trás e vai ao encontro nas costas dele. Então, acredito que ele imaginou que ia ser atacado e combateu, repulsou e deu um, vamos dizer, um chega para lá nela, né. Ela estava assim atrás, ele deu uma cotovelada, muito violenta, né, numa atitude assim de totalmente inconsequente. Se iria matá-la ou não, né, isso daí para ele pouco importava. Então, continua, portanto, aqui no Fórum de São Roque os instantes finais desse julgamento. Em breve, os jurados devem dar qual é a sentença de Anderson Lúcio de Oliveira.